Olá meus amigos, vamos lá para mais um vídeo. Estou com essa esteira. Certo? Vou fazer aqui uma manutenção nela, vamos ver se dá certo, né galera? Deixa eu mostrar aqui para vocês. E é o seguinte galera, deixa eu dar uma ligada nela aqui para vocês verem como está, deixa eu ligar aqui galera, para vocês verem o que que acontece, liguei aqui na LED viu, veja aqui, deu um estraluzinho ali, ledzinho acendeu, é, mas aqui não está aparecendo nada né, quer dizer que este display está até com problema né, este display não está nem normal não, mas eu já andei mexendo aqui ó, não acontece nada, não acende nada, funciona nada né, ela não está funcionando de jeito nenhum. Está vendo galera, então nesse caso, vamos estar trabalhando, verificando aqui a placa né, Pode ser que seja a placa ali ou alguma coisa relacionada aqui a essa placa aqui de comando né, essa parte de comando aqui para acionar né, a outra placa ali e assim o motor funcionar né, então a gente vai verificando, primeiro teste que eu vou fazer aí, que é importante você fazer né, independente do problema que seja, desliguei né, desenergiza, vamos fazer um teste no motor né, para começo de conversa, desconecta aqui ó, presta atenção no cabo aqui, você colocar na posição de volta, na minha posição que estava, vamos pegar uma fonte, uma tensão de 12 volts, já é o suficiente para a gente fazer esse teste, saber se o motor está bom né, desconecta aqui os 12 volts, ó, você está vendo aí que o motor está bom né, nesse caso, pronto, beleza, se o motor está bom, então realmente o problema vai estar, você colocar dessa placa até aquela outra ali né, o que eu achei invocado aqui, é porque tem uns cabos aqui, conectados né, tem uns cabos aqui, e também tem uma parte de pilha aqui embaixo, e por baixo tem um lugarzinho de pilha né, aí eu não estou entendendo isso, se vocês precisam de pilha também, para funcionar, não estou entendendo é isso, porque se já vem daqui, vem esses fios daqui para lá, então, já é para ir alimentação, é para ir tudo dessa placa né, para que essas pilha que eu não estou entendendo, não sei se é só para manter alguma coisa memorizada, pode ser né, mas enfim, vamos lá agora, aqui a gente já sabe que o motor não é né, então eu vou fazer uma verificação da placa, né, ver se está mandando atenção direitinho para lá, ver se, não sei se eu vou conseguir tipo acionar essa placa aqui, para ver se, se eu conseguir identificar como acionar ela, eu vou acionar né, no caso sem precisar da placa né, se apresenta dessa placa, então, se eu conseguir botar para funcionar, acionar, eu vou ter certeza que também não é defeito aqui na placa, vai ser defeito desde os fios aqui, vai até lá, até a própria placa lá em cima né, então é isso aí, vou retirar aqui e fazer uns testes aí, para poder ter certeza, olha só pessoal, já desmontei aqui, fiz alguns testes, provavelmente não vai ser aqui nessa placa o problema, o problema vai ser justamente aqui galera, certo, olha só a situação que está essas teclas né, na verdade ó, é uma tecla zona grande diferente ó, está vendo aí, que eu vou ver se, se essa tecla aqui não presta mais, pelo menos duas dessas daqui, que é as principais de velocidade, que essa outra função aqui já não está boa mesmo, eu entendi como é que é aqui galera, o funcionamento, certo, na verdade tem esse lugar de pilha aí, como eu mostrei para vocês ó, que é a mola, é porque essa placa aqui, para funcionar esse display, mostrar aquelas funções e tudo mais, a alimentação não vem dessa placa aqui, como em alguns modelos, certo, aqueles fios que vem para cá, no caso é cinco fios né, esses fios, ele é somente pessoal, deixa eu explicar para vocês aqui ó, aí sobre questão de cor, não vá pela cor não, porque cada um vai ser diferente, uma cor com outra, até porque aqui nesse chicote aqui ó, está saindo essa sequência de cor aqui né, no outro que desce lá, já é diferente ó, aqui tem essa sequência de cores, a mesma quantidade de fio né, mas é uma sequência de cor, e aqui no fio que desce ó, já é outra sequência de cor já ó, é outra sequência e eu acho que até cores diferentes tem, tem cor aqui né, que não tem aqui ó, aqui por exemplo, aqui tem o azul e o preto né, aqui já não tem azul, não tem azul e nem preto ó, tá vendo, tem um verde, tem um marrom, e aí fica de encontro de cores diferentes né, então não se baseia pela cor, e sim pela, pela posição né, dos pinos, é, por exemplo, esse que eu aprendi aqui é o seguinte ó, seguindo aqui essa, essas teclas aqui, a trilha aqui é o seguinte ó, esses fio que vem, esses cinco fios é correspondente a essa tecla, e a essa tecla somente, aqui é somente para velocidade né, para diminuir e aumentar a velocidade, pronto, beleza, o outro fio, os outros mais dois fios, é, para o sensor, tá vendo aqui o sensor ó, sensor magnético, a gente tem que colocar a chavezinha aqui, a chave não é o imã né, então justamente que esse imã que vai habilitar aquela placa, vai fechar esses dois fios aqui, que no caso aqui ó, deixa eu ver se eu consigo identificar aqui, pronto, esses dois aqui é o que vem aqui do sensor, pronto ó, aqui para habilitar, vai estar emendado esse laranja aqui com esse amarelo, laranja, laranja mesmo né, vai vermelho, laranja eu acho, laranja com amarelo habilita, certo, laranja com amarelo habilita, e aí sobra mais três, esses três é justamente das velocidades, aí se, por exemplo, eu, se eu não tiver enganado vai ser esse verde com esse aqui né, dá uma velocidade que também não sei se é mais ou é menos, e o verde com esse outro aqui dá uma outra velocidade né, que a velocidade aumenta e baixa né, então sempre vai ser o verde com azul ou verde com preto né, que vai dar a velocidade, só isso entendeu, então aqui eu vi o que, eu vi que o sensor está bom, está acionando né, na hora que, que bota o ímã e fecha o contato aqui, porque ele poderia estar quebrado aqui os terminados, só com defeito né, porque aqui está tudo oxidado, tudo quebrado ó, mas aí eu acho que essa parte que está boa, agora o que eu vi que realmente não está funcionando é as teclas né, então você, você habilita, mas a tecla não dá velocidade, não vai, não aciona, não está comandando nada, então não vai funcionar realmente né, aí você vindo aqui na placa, eu vou, depois eu vou ver direitinho qual é a pinagem correta aqui, para eu poder também estar passando para você aí, para você habilitar, porque se eu não estiver enganado, mas eu vou confirmar isso aqui ainda, vamos supor que você está só com a placa, e aí você não sabe como fazer esse esquema aqui de habilitar aqui né, eu vou conferir ainda, mas, se eu não estiver enganado, vai ser esses dois aqui que habilita, né, esses dois que habilita, e aí, sobra aqui mais, nesse caso aqui tem seis né, esses dois aqui é interligado, né, esse aqui é interligado com esse, e, e agora que eu não sei se esse do meio aqui que é o, o comum né, que aí no caso é esse com esse aqui da velocidade, e esse com esse da outra, eu ainda vou confirmar né, ou se vai ser esse com esse, e depois esse com esse, porque esses dois é interligado né, eu vou ver aqui direitinho como é que aciona, agora eu acho que o de habilitar mesmo é esses dois aqui, vou confirmar para a gente testar ela, sem a placa, então aí você sabendo isso, você vai conferir, se aquele cabo lá não está danificado também né, você vai, vem bem aqui na ponta dele aqui, e fazer essa conferência, eu depois eu vou identificar aqui né, porque como ele desce de lá, lá é uma cor que já desce outra, eu vou ver quem que habilita aqui, para poder confirmar ali na placa de potência ali né, saber se realmente esses dois habilita, e esse daqui é o de velocidade, e quem com quem aumenta, quem com quem baixa, certo, vou confirmar isso aí, só sei que é desse jeito aí, eu estava esperando ela acender, mas realmente ela não vai acender, porque para acender depende de pilhas realmente né, e para as arias está tudo normal e não está né, tudo oxidado, tudo danificado, disse que não vai ter como eu ajeitar, e se eu consigo botar para funcionar pelo menos mesmo, ligue e desliga normal aí, a velocidade já era né. Pronto pessoal, aqui eu substituí aí, substituí as duas teclas, apenas aquelas duas velocidades, olha aí o jeitão delas aí, como é grandona, coloquei essa menorzinha aqui, só que eu tinha elas aqui com um pino maior, aí eu cortei aqui e, dei uma queimada nela para ficar mais grosso aqui né, mas, é justamente mais grosso aqui o pino né, e, deixei da mesma altura né, da mesma altura, aí ficou show de bola, isso aqui eu não vou trocar, porque como eu disse, essa aqui é da outra função aí, que não está funcionando, então eu não vou trocar ela, mas no seu caso aí você pode trocar se tiver tudo funcionando aí ó, tá vendo, então eu vou fazer a montagem dela aqui agora, e vou voltar lá, para testar com vocês aí, para vocês verem como é que é, conferir direitinho aqui os fios e tal, e, vou conferir aqui a questão aí dos fios, como eu falei para vocês, né, ó, aqui na placa, vamos aí, aí vem esse daqui né, aí vem esse chicotezinho aqui, ele é encaixado aqui, deixa eu ver qual é a posição, deixa eu ver se dá para mim, aqui embaixo aqui não sei se fica melhor, fica mais complicado, calma, deixa eu só ligar aqui, pronto galera, consegui ligar aqui ó, ó, aqui é daquele jeito mesmo ó, esse chicote que vem aqui, é igual eu falei, lá já descontrola as cores né, mas, o importante aqui ó, veja bem aí, certo, então o amarelo e o laranja aí realmente é referente ao sensor, para habilitar ela tem que fechar né, ó, virando aqui ó, nessa posição né, e, deixa eu ver aqui, e o da velocidade vai ser quem, vai ser o marrom com o verde, né, que é referente a uma velocidade, também não sei se aumentando ou baixando, depois tem que ver, e, o verde, com o vermelho né, ou vermelho com o verde, tanto faz, é a outra função né, ou aumentando ou baixando a velocidade, então, esse pino aqui que falta, como eu mostrei para vocês, lá ele é interligado, por esse lado da placa ó, vamos ver aqui ó, esses dois é interligado, justamente porque esse daqui é o que tá faltando lá né, mas aqui ele é interligado, que aqui no caso é o vermelho né, ó, um, dois aqui tá faltando, aí o terceiro aqui é o verde, né, então vai ser justamente, vermelho com verde, dá uma velocidade, e esse outro vizinho dele aqui, com verde, que é a outra velocidade, esses dois aqui você pode jumpar, é, tô mostrando isso, para se você quiser testar, sem a parte de cima, você fazer esse teste na bancada né, testando com motor e tal, se for o caso de você tá com motor né, ou não né, então você, para acionar, vai ter que jumpar esses dois aqui ó, que é o amarelo e o laranja, esses dois aí, você tem que jumpar, para fazer o teste, para poder habilitar a placa, aí, se a placa estiver normal, beleza, vai funcionar, e se não tiver, isso, quando você jumpar aqui, quando você, junta esses dois, ela já não, ela não vai partir logo não, ela só vai partir, a partir do, a partir do momento, que você, é, encosta esse verde, que agora eu não sei, se é, num ou no outro né, que um é aumentando, até baixando né, no caso para iniciar, vai ter que, ser no de aumentar a velocidade né, porque se ela vai estar parada, ó, desse jeito aí, no caso verde, que vai ser o comum né, tem um verde com esquerda, é menos ou mais, não sei, e verde, um vermelho, é, é referente a velocidade, importante é você saber isso aí, beleza, então espero, o pessoal reclama que meus vídeos é grande, não sei o que, mas, eu quero ver um vídeo bem mais explicado do que esse, falo muito, mas, fica bem explicado, se você não, não conseguir fazer ainda aí, sinto muito, mais no tempo que eu faço, só se eu fizer para você né, pronto galera, aqui eu já montei, de volta aqui no lugar, certo, montei ela aí, agora vamos testar né pessoal, vamos testar aí, para ver se, a bicha funciona, que é como eu falei para vocês ó, que não acende, devido o que eu falei lá para vocês né, para funcionar, isso aqui tem que estar, tudo normal e, com as pilhas né, funciona com as pilhas, aqui não está dando sinal nenhum, justamente porque galera, porque, o imãzinho não está aqui no lugar ó, vou botar o imã aqui para habilitar ó, certo, agora sim, quando eu aperto aqui na velocidade, por exemplo, menos não, porque menos vai diminuir, já está parado né, mas aqui, já é para iniciar, a rodar lá, deixa eu apertar aqui ó, aí, aí, vem, aí ó, aí vai apertando, e vai aumentando ó, vendo, é isso aí, agora aperta aqui para diminuir ó, ó, aí vai diminuindo né, deixa eu ver se diminui até parar, é, diminui até parar, ou não para, sei que para parar totalmente tem que desabilitar aqui né, então, pronto, aí eu sei que para, tá vendo, então é isso aí, deu certo, funcionando, perfeitamente, não 100%, né, devido a falta disso aqui, mas, não vai deixar de, de rodar né, correndo aí, show de bola, é isso aí galera, valeu, até um próximo vídeo aí,